Os moradores do Gama vão receber a seleção brasileira na preparação para o jogo contra o Peru, válido pela décima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Será no próximo dia 15 na Arena BRB Mané Garrincha. O estádio foi reformado recentemente, né? Está nos trinques para receber os atletas do Brasil. Vou falar ao vivo agora com Maíra Guedes, porque o bom e velho berzerrão vai virar palco mais uma vez do futebol de elite. E isso representa uma alegria para a cidade que movimenta a economia formal, informal, turismo. Muita gente vem para acompanhar a seleção e acaba fazendo o dinheiro circular aí no Gama, né, Maíra? O povo está animado? Ah, quem é que não fica, né, Neila? Recebendo a seleção brasileira aqui nesse estágio, um estágio muito conhecido, o estágio do Gama, né? O Bezerrão, como é conhecido aqui no Distrito Federal. E olha, vou falar uma coisa, na hora que a gente entrou ali, a sensação de pisar nesse gramado aqui é uma sensação muito bacana. Olha que eu não sei nem jogar bola. Mas imagine aí o pessoal que vem para cá num estágio desse que está reformado, passou por intervenções, tá? A gente está falando de reformas que foram realizadas há algum tempo, não necessariamente para receber a seleção, mas para revitalizar esse espaço. Mas agora, com a chegada da nossa seleção brasileira pentacampeã, foram feitas algumas intervenções, inclusive esse gramado que nós estamos pisando, passou por essas intervenções, a pedido até mesmo da CBF. Por quê? Porque a nossa seleção vai treinar aqui, ó, nesse gramado, que graças a Deus chegou uma chuvinha aí também para deixar ele mais verdinho, mais preparado para esse treinamento da seleção brasileira. E já tem treinamento programado para esse fim de semana. Quem vai conversar com a gente a respeito disso é o secretário de Esportes, Renato Junqueira, que está aqui com a gente. Secretário, muito obrigada. A gente está vendo que ele está realmente bem ajeitadinho, o gramado está aqui. Isso tudo faz parte dessas intervenções que vocês fizeram para receber a nossa seleção. Exatamente. Bom dia, Maíra. Bom dia, Neila. Bom dia a todos os telespectadores aí do DF no ar. Prazer de estar aqui com vocês. todas as reformas, as melhorias que foram feitas do ano passado para cá no Bezerrão, o credenciou para que, de fato, virasse o CT da seleção nesse jogo que vai acontecer na próxima terça-feira contra o Peru, né? Incluindo isso, nós estamos mudando aqui alguns refletores, estamos instalando aqui uma academia temporária para os nossos jogadores da seleção. Fizemos aqui a descompactação para o nivelamento do solo, né? Estamos fazendo manutenção também dos ares ar-condicionados. Então, estamos preparados para poder receber a nossa seleção, a seleção que já jogou aqui no Bezerrão contra Portugal, na inauguração desse estádio. E a gente fica muito feliz em saber que o Bezerrão será palco de um jogo tão representativo para a gente. E a gente fica muito feliz de também saber que a seleção vem à Brasília e vem à Brasília e vem para o Gama também, porque os torcedores do Gama, a comunidade do Gama ama futebol e eu tenho certeza que essa cidade irá abraçar. É uma torcida super organizada e tradicional aqui em Brasília. Afinal, o Gama já esteve aí na Série A, a gente acompanhou isso. Eu me lembro muito bem até de acompanhar todos esses jogos. O que me chama a atenção é o seguinte, esse jogo vai ser realizado na semana que vem no estádio Mané Garrincha, dia 15. Porém, esse estádio é que foi escolhido para o treinamento da seleção. Vocês já receberam esse cronograma? Quando eles vão treinar? A partir de que horas? Os treinamentos serão no sábado e no domingo agora, né? Dia 12 e dia 13. O último treinamento já vai ser lá no próprio Mané Garrincha, até para o próprio reconhecimento do gramado. E será de 5 às 20 horas, né? É importante a gente lembrar que, segundo a CBF, o treinamento não será aberto ao público, né? Isso é importantíssimo a gente falar, embora a gente saiba que esse estádio não comportaria, talvez, toda essa demanda de torcedores que gostariam de participar e terá ali uma abertura para a imprensa, entre 10 e 15 minutos para a produção de conteúdos. Secretário, estamos falando das intervenções, do que foi feito para receber a seleção, que é um fato para a gente sempre muito gostoso da gente vivenciar. Agora, com relação até às outras áreas, o que foi gerado de emprego, economia que gira, isso tudo é o que o esporte está proporcionando nesse momento. Exatamente. O Distrito Federal, ele tem se tornado a capital também do esporte. Não só a capital administrativa do Brasil, mas a capital do esporte. Ontem mesmo, nós estávamos realizando a abertura do Júbios, o maior Jogos Universitários Brasileiros da história, e acontecendo aqui em Brasília, um investimento de 8 milhões de reais. Mas a gente sabe que o que esses universitários, mais de 7 mil, estarão deixando aqui, aquecendo a economia local, será muito mais do que isso. Então, vale muito a pena esse investimento. O jogo da seleção brasileira fomenta cada vez mais o turismo esportivo. Não tenho dúvidas que virão pessoas de todo o Centro-Oeste, de todo o Brasil, para poder participar aqui desse jogo da seleção brasileira. E falando em economia que gira, Neila, olha só, a gente em 2014 teve jogo aqui da seleção, serviu de palco também para treinamento de outras seleções. A gente está tendo agora como centro de treinamento e provavelmente também vai servir de palco para a Copa Feminina em 2027. Isso já está sendo negociado também. Sim, sim, isso já está sendo negociado. inclusive essa negociação para que a abertura da Copa do Mundo Feminina aconteça aqui no Distrito Federal. Nós temos um compromisso de, até o ano que vem, fazer com que todos os nossos estádios aqui estejam aptos para jogos, recebendo quem mais a gente gosta, que são os torcedores. Não adianta os estádios estarem abertos para jogos, para receber competições, seja aqui locais, sejam nacionais. E a gente não ter a torcida. Então, nós estamos em parceria com o Ministério Público, com a Federação de Futebol aqui do Distrito Federal, junto com os dirigentes de clubes também, fazendo essa parceria, uma força-tarefa para que todos os nossos estádios, eles estejam aptos e prontos para receber qualquer jogo do Brasil. Perfeito. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Neyla, a gente continua aqui, porque eu vou curtir um pouquinho mais esse estádio. Se você quiser me chamar, eu volto com mais informação para você, viu? Combinado, Maíra. O estádio do Bezerrão está bonito demais. 20 mil pessoas é a capacidade dele. Vai receber a seleção brasileira. Tem importância também para a Copa do Mundo. Então, a gente está de olho. Beijo para o Gama. Obrigada, viu, Maíra. Agradeço ao secretário também. E aí